Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar esse lindo Corsa 2003 1.0 gasolina com uma quilometragem de 156 mil rodado no valor promocional de 18.990 E para quem não conhece esse automóvel, esse câmbio, esse motor, é o mesmo câmbio e motor do famoso e belo Celta E no ano 2003, o combustível dele é gasolina, mas é um carro super econômico A ficha técnica dele é o seguinte, aqui dentro ele faz 11 na gasolina Na rodovia, a média é entre 15 a 16 por litro, depende muito do seu pé E já deu para avistar, esse automóvel tem o engate traseiro, desembaçador traseiro também E o mesmo tem a direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, vidros traseiros elétricos também E é um carro que está com a estrutura muito boa, tanto na dianteira, tanto na traseira Não é carro batido, não é carro porrado, carro que tem procedência E na sequência eu vou mostrar para vocês o interno, o estofado No final do vídeo eu vou colocar também a câmera para fazer a filmagem do motor O motor está impecável do carro, o motor está um reloginho Totalmente impecável Aí já deu para avistar, os vidros traseiros são elétricos Tapeçaria do automóvel está ok E esse valor de R$18.990 A loja pode parcelar no cartão de crédito até 12 vezes Só basta você ter o limite Ou podemos realizar também o financiamento Para financiar esse carro, até pelo motivo do ano O banco vai solicitar uma entrada mínima de 30% Em cima do valor do carro Aí dá para a gente negociar Tem esse veículo a pronta entrega Realmente o carro está bem novinho Está bem conservado Fiz até a filmagem devagarinho para vocês Para vocês avistarem o interno do carro A lataria, a motorização O carro está impecável E é um carro que eu recomendo Você que não está querendo gastar muito Está querendo comprar um automóvel Quer evitar de ficar pegando condução Até pelo motivo do Covid Vem para cá negociar esse automóvel Que esses veículos no preço bom Eles vendem muito rápido É o câmbio de 4 marchas O carro que você está precisando também A economia, como o combustível está muito caro Você pode estar adquirindo esse carro Por mais que ele não é flex Mas até pelo ano Sempre é bom usar esses carros Na gasolina Até no entanto ele é original só gasolina Eu tenho certeza que você vai gostar É um carro maciozinho, confortável Porta-mala grande Olha aí Estou até pegando uma água Acabei de pegar do lavar rápido Olha o motorzinho nele Sequinho Naginha para fazer Não tem vazamento Impecado Gostou do vídeo? Piscou, perdeu Ligue agora Entre em contato Temos também o WhatsApp nesse número Para quem não me conhece Eu sou o Daniel Valeu